Gente, muito bom dia para vocês, deixa eu me apresentar aqui, aliás, ela já fez isso lindamente, mas eu vou aqui reforçar um pouquinho. Meu nome é Alessandra Gomes, eu sou diretora executiva de criação da Macan Health e grupo IPG Health. Eu, bom, só rapidinho falar um pouquinho de mim, três, num tweet, eu sou nascida e criada em healthcare, estou há 21 anos, entregando um pouquinho a minha idade aqui, estou há 21 anos aqui nesse mercado, então a gente vai falar hoje de um assunto muito, muito importante, extremamente importante e que tem que ser inesgotável, que são os vieses inconscientes no nosso mercado, no nosso processo criativo, como a gente consegue colocar isso e nos provocar o tempo inteiro para que a nossa criatividade rompa cada vez mais barreiras em relação a isso, para a gente não colocar os nossos vieses na nossa comunicação. Então, e isso eu cobro muito do meu time, tem gente do meu time aqui, já fica a dica, e assim, então eu trouxe aqui um time de especialistas, que é o Tariq, que ela já apresentou muito bem, a Camila Bertelli vai trazer para a gente o vieses sobre o ponto de vista da ciência, e no final quem assina os nossos cheques aqui, quem aprova ou desaprova, é exatamente o nosso querido cliente. Então, Cami, pode começar, vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista aí da ciência. Legal, gente, primeiro, bom dia, estou aqui com Catarina, então sei que vocês queriam saber, então já vou adiantar. Muito feliz de estar aqui, eu acho que essa conversa apareceu num momento em que eu estava com a Alessandra para a gente discutir um pouco desses vieses, eu sou psicóloga e passei por empresas na área de saúde, hoje eu estou na Unilever, lidero as agendas de cultura organizacional e aprendizagem, e a gente fala muito como podemos influenciar as áreas de negócio a pensarem sobre esse negocinho que é os vieses, e não tem como fugir deles, eles são importantes inclusive, fizeram a gente chegar até aqui enquanto humanidade, mas acho que dá para pelo menos entendê-los melhor, para conseguir usá-los da melhor forma. Eu sou psicóloga e também fiz especialização em aprendizagem, e a parte de neurociência me atravessou, principalmente no mestrado, foi quando eu comecei a debruçar um pouco mais, principalmente na questão de gênero, mas claro, eu trouxe aqui também outras perspectivas, acho que é legal olhando para vocês um grupo muito diverso, e vocês nos ajudem a pensar tantos vieses que nos atravessam enquanto indivíduo, que a gente faz também, e faz parte do caminho. Primeiro, queria contar aqui três cases que são, nem todos são conhecidos, mas são muito presentes na nossa vida, mesmo que a gente não saiba. O primeiro deles eu peguei de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Valeuska, que ela é da Roche, e ela traz o viés que tem a ver com pesquisa clínica, já que a gente está falando aqui de saúde, não sei se vocês sabem, mas, quando um pesquisador, ele está fazendo os estudos para começar a pensar num medicamento, uma solução de saúde, com certeza ele vai colocar a própria experiência dele nesse processo, ou dela nesse processo. E quando esse produto, ele chega para começar a fazer o teste clínico, que é super importante para antecipar problemas, para entender efeitos adversos, antecipar o que pode acontecer quando essa medicação chegar na população em geral, o que acontece muitas vezes? Se esse medicamento é feito lá na Suíça, por um grupo específico de pessoas, que no caso a Roche é uma empresa suíça, pessoas brancas, prioritariamente com estilo de vida, quando esse medicamento chega na América Latina, um lugar muito diverso, com várias pessoas, várias nacionalidades, tudo junto, quando chega num continente diferente, chega num país diferente, é possível identificar que algumas fases da etapa de pesquisa influenciaram diretamente nas escolhas que o pesquisador fez e aí logo isso terá problemas e efeito adverso numa comunidade diferente. Outro exemplo que eu gosto muito é o do airbag, que é triste para nós mulheres, inclusive. Onde o airbag foi inventado? Na Alemanha, o pessoal tem uma altura específica na Alemanha, né? Nos jogos de futebol aí a gente lembra bem, 7x1 inesquecível, né? E para um estereótipo de corpo também bem específico. Quando o airbag foi feito, ele pensou num tórax que não tinha seio, né? Que não tinha uma mama ali presente. Então o airbag hoje já evoluiu muito, tem melhorado, inclusive tem uma pesquisadora que está fazendo um trabalho espetacular, que ela deu uma palestra, inclusive no Fórum Econômico Mundial, contando deste case, porque o airbag bata várias mulheres. Então num acidente de carro a chance de uma mulher morrer é muito maior, porque o airbag não foi feito para mulher, ele foi feito para proteger o corpo masculino. Então muitas mulheres morrem de um acidente, não pela pancada do acidente em si, sim porque ele estoura as glândulas mamárias dela. Isso é super sério e a gente discute tão pouco sobre isso, né? E o último é da Siri, que é um exemplo também. Então, no geral, a gente está falando de pesquisas no geral, o que mais mata homens é questão vascular, infarto, esse tipo de situação. Então, não sei se todo mundo sabe, mas o nosso relógio calcula nossos batimentos cardíacos. Se a gente estiver tendo um infarto, ele vai ligar para o nosso contato de segurança. Inclusive, a gente precisa mapear quem é o contato de segurança, façam isso. Mas eles matam muito mais homens do que mulheres. Mas se a gente estiver na rua e eu falar, Siri, eu estou com medo, posso ser estuprada? Não acontece nada. É zero. E eu acho que tem aqui um grupo feminino considerável, né? Talvez seja um dos maiores medos que a gente tem aí ao longo da jornada. Então, trouxe esses cases para começar a abrir o debate de que vai desde as coisas pequenininhas que a gente faz do dia a dia, até grandes decisões que a gente tomou enquanto sociedade. Então, isso é bem importante. E aí, de onde vem esse troço de inconsciente? Eu trouxe aqui uma coisa mais popular, né? Meus dois amigos, inclusive o Freud e o Jung. Eu sou psicóloga junguiana, então tinha que trazer o Jung aqui na representação também. Mas é onde a gente mais já ouviu falar sobre o que é o inconsciente. Os dois autores, enfim, a gente tem várias coisas que a gente pode falar sobre eles. Mas aqui, o que eu quero deixar para vocês é que foi quando a gente começou a entender de uma forma menos clínica, científica, de laboratório, que é quando a neurociência chega, mas é quando a gente começou a perceber em estudos, começaram a aparecer em estudos sobre uma camada da nossa percepção de mundo que não necessariamente a gente controla completamente, né? Então, cada autor aí na sua linha vai falar que isso atua de uma forma. O Freud vai falar que eu tenho aí de ego, super-ego. O Jung vai falar de um inconsciente coletivo que a gente carrega enquanto humanidade, enfim. Então, esses autores foram muito importantes para começar a trazer a noção de que tem coisa que a gente não controla. Eu espero que todo mundo aqui esteja com a terapia em dia, então sabe que tem várias coisas que a gente carrega, precisa melhorar, enfim. Mas é daí que o conceito começa a aparecer, até que a gente chega num lugar um pouco mais moderno, porque aí vem todas as pesquisas, neurociência e tal. Eu trouxe uma referência que eu gosto muito, que é do Daniel Kahneman. ele tem um livro que chama Rápido e Devagar, não sei se vocês conhecem. É um livro que ele fala e ele traz vários estudos, na verdade, ele organiza os estudos da comunidade neurocientífica de como esses vieses atuam no nosso dia a dia, trazendo vários exemplos. E ele traz um, é como se a neurociência, ela conseguisse explicar tudo aquilo que os autores, de uma forma mais filosófica ou mais teórica, já estavam nos contando há muito tempo, né? Mas aí a neurociência consegue comprovar alguns traços. E aí, gente, a gente sabe que quando a gente põe a comunidade científica, traz valor, traz credibilidade, reputação, então faz parte da gente equilibrando nesses dois lugares, né? Ele apresenta o conceito de sistema neurológico. Então, o primeiro é que a gente tem um sistema que só reage. Ele tá só vivendo no mundo, entendeu? Só, ele julga, ele opina, ele fofoca, ele simplifica. É, só tá reagindo, só tá existindo. Por que que esse sistema é importante e a gente, a maior parte do tempo, tá nele? Inclusive, vocês estão me julgando agora. Tipo, será que essa moça deveria estar aqui com essa barrigona? Não sei. Eu saí de casa, o porteiro falou pra mim, moça, eu tenho certeza que você deveria sair? Eu falei, inclusive, moço, fica tranquilo, eu tô bem consciente. E tudo bem, faz parte. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa desmistificar no sistema 1 é que ele é só negativo. Ele não é só negativo. Tem coisas importantes do sistema 1. É no sistema 1 que a gente economiza energia pra poder pensar nas coisas que realmente importam. Porque imagina se o tempo inteiro eu ficasse lá precisando colocar toda a minha capacidade intelectual pra pensar, pra responder uma pergunta rápida. Não dá, a gente não tem energia pra isso. Então, o sistema 1 é uma forma de organizar nossa energia no dia. É uma forma de segurança também, porque aprende padrões e aí vai reagindo. É uma forma de simplificar, porque senão tudo viraria um toró de palpite. Não é verdade? Não dá pra ficar toda hora descendo num nível muito profundo. Então, o sistema 1, ele é relevante. O ponto é que ele é consequência daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente aprendeu, padrões que nos ensinaram, as coisas que a gente foi reproduzido na nossa família, que é reproduzido dos nossos amigos. Depois eu vou passar rapidinho por cada um dos vieses que eu trouxe os mais legais aqui pra gente discutir. Mas ele tá muito presente nos vieses. Porque imagina que é como se eu tivesse feito uma cadeia de comportamento. Eu falo, se eu apertar esse botão, acontece isso aqui. É Pavlov. Se você já ouvir esse termo, o cachorrinho lá. Todo dia que eu te dou uma carne, você saliva e come. Então, quando chega a carne, o saliva já vem antes mesmo de eu te entregar. Você vai criando esses comportamentos. Então, é muito difícil romper o sistema 1. Porque ele é o princípio do prazer. Vou chamar assim. E a gente tem o 2. Que o 2, ele é um pouco mais complexo e mais profundo. Ele considera, relativiza, fala, tem alguma coisa aqui. Justifica, analisa os dados, contrapõe, escuta. No sistema 1. Por isso, quando fica a dica. Quando você estiver discutindo com alguém que a pessoa não tá te escutando, você fala, você tá no sistema 1. Não vamos conversar agora. Se você quer ter uma conversa boa, tem que estar no sistema 2. Senão, a conversa não acontece. E aí, pra entrar no sistema 2, precisa de muito mais intenção. Muito mais energia. Muito mais força. Então, é bom escolher as batalhas que a gente vai levar pro sistema 2. Porque senão, não dá pra levar todas, tá? E aí, eu queria passar um vídeo. Não sei se vai rolar. Será que vai? Gente, eu sou de RH. Então, eu trouxe um exemplo da minha comunidade. Pra poder falar mal de nós mesmos. Eu não ia trazer um exemplo de vocês pra me queimar com vocês, entendeu? Não, mas aí eu trago. Então, eu trouxe um do meu, da minha comunidade. Será que vai? Ou não, né? Não sei. Ah, eu tenho que apertar. Obrigado. Não. Não, não foi. Não foi, não. Se não foi, tudo bem. Eu conto o que é. Pode ser? Vou contar o que é, então. Esse vídeo, depois vocês podem colocar ele no YouTube, se vocês quiserem ver. Ele é uma entrevista de emprego. E aí, o que acontece nesse vídeo? Eles pegam a mesma foto de uma pessoa de terno, bem arrumada. E ele coloca uma pessoa branca e uma pessoa negra. Ele pergunta pro entrevistador. Oi, tudo bem? O que você acha que é a profissão dessa pessoa? E da pessoa branca, eu falo executivo, importante, diretor. E da pessoa preta, segurança de shopping. Pega a mesma coisa, uma mulher branca segurando uma roupa e uma mulher preta segurando uma roupa. A mulher branca, o que é a profissão dela? Ah, estilista, modelista, trabalha no fashion. E da mulher preta, ela deve ser a costureira. A moça que limpa a roupa. É a que limpa a casa e está guardando a roupa. E eu uso um terceiro exemplo, que é de uma pessoa fazendo grafite. E aí, a entrevistadora ainda fala assim, a pessoa branca fazendo grafite. Nossa, é artista, né? Por que grafite? Piche? Picho? Na minha época era picho. Já também estou falando aqui a idade. Não, isso não é vandalismo. É arte. Não é verdade? E aí, quando a pessoa fala, tá vendo? Bandido, violento, vai lá, isso aí é crime e tal. Então, é uma reflexão para a gente começar também a conhecer. Acho que todo mundo que está aqui, de alguma forma, se identifica. E eu trouxe esse exemplo racial. Mas isso se dá para todos os modelos mentais que a gente vai construindo de estereótipos. Que, de novo, foram importantes. Vai nos ajudando a ter segurança, a ter cuidado da nossa energia. E quando eu falo energia, não é nada místico. Sobre, não tem um problema com quem está no lugar do místico, tá? Sem problema nenhum. Também a gente pode conversar sobre isso. Mas é a energia mesmo de tempo, intensidade, enfim, que é importante a gente cuidar. E aí, alguns exemplos, né? Que a gente reproduz muito. O primeiro é de afinidade. Então, não é à toa que a gente gosta de estar em uma comunidade que tem coisas parecidas. Está todo mundo feliz aqui hoje. Fala vários publicitários. Meu, meus coleguinhas lá da agência, entendeu? Pô, que legal. E é bom. A gente se sente feliz, seguro. Fala, nossa, as pessoas vão me entender nesse espaço. Elas sabem o que eu passo. O ponto é que quando a gente está em um lugar muito homogêneo, o que acontece, qualquer coisa diferente disso, nos repele, né? Eu estou lendo um livro que eu estou amando, que é do Bauman, que é um filósofo, e ele fala sobre o senso de comunidade. E como a gente, quando a gente precisa muito melhorar a nossa identidade, a gente perde o senso de comunidade. Porque ele fala assim, se é diferente da minha comunidade, então talvez não seja bom. E isso é um problemaço quando a gente fala de diversidade, de abertura para novas possibilidades, né? Aqui eu trouxe um exemplo que acontece muito em processo seletivo. E não sei se vocês vão reconhecer, mas é assim. Ai, você estudou aonde? Nossa, eu fiz essa faculdade também! Gente! Eu vou falar mal do meu marido. Ele fez SPM, que é 80% das pessoas, né? E eu tive um viés de não afinidade com ele quando eu conheci ele. Porque antes de fazer psicologia, eu fiz letras na USP. Então eu odiava o pessoal da SPM, né? Eu tinha um probleminha com o pessoal. Quando eu conheci ele, que ele falou que era da SPM, eu fiz assim, Ah, bacana! Eu nem quis falar de onde eu era na época. Eu falei, acho que ele não vai me julgar, certeza. Enfim, gente, estamos casadas aí 13 anos, né? Então, acho que a gente melhorou essa viés de afinidade. Mas é importante... Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente vai fazer. A gente vai fazer. Não é negociável. O ponto é a gente falar, poxa, o que significa o diferente para mim? O diferente para mim é que legal, eu fiz tal universidade, fui para tal país, fui para tal experiência. E você fez uma coisa completamente, ó, a gente se complementa. Bacana! Ou, se não fez uma trajetória parecida com a minha, talvez ela não seja tão boa quanto a minha. É a reflexão do diafinidade. O viés de percepção. Então, tem uma cena ali acontecendo. E eu percebo e me chama atenção só aquela que tem a ver comigo. Então, assim, nossa, está acontecendo um milhão de coisas. Eu pincelo só aquilo. Falo, ah, mas isso aqui é o que importa. Porque a minha percepção, ela é calibrada. Já viram aquele exemplo, assim, tipo, eu quero comprar um carro vermelho? Aí eu passo a ver que só tem gente com carro vermelho. Eu estou nesse momento com a Catarina. Eu nunca tinha ouvido ninguém que chamava a Catarina. Agora eu conheço várias. Falo, gente, mas esse nome eu achava tão diferente. Agora tem um monte de gente. Todo mundo está querendo pôr o mesmo nome que eu. Eu achava que eu era tão diferente. E não é. É porque a gente não estava prestando atenção. Então, quando a gente passa a prestar atenção, a percepção nos aumenta. A nossa percepção fica mais aguçada. Por que é importante isso estar no radar de vocês? Porque a gente tende a produzir cases e tudo isso validando a nossa percepção. E deixando de lado a percepção, às vezes, da massa. A percepção do cliente. A percepção de quem é a pessoa final que será ou precisa estar. E aí tem o outro lado também. Se eu quero reforçar uma percepção, eu posso usar o viés, inclusive, para falar. Deixa eu puxar essa pessoa de um senso comum, porque eu quero que ela preste atenção nisso aqui. É uma estratégia de negócio também usar o viés a favor. O confirmatório. Então, assim, eu gosto de amarelo. Então, todo mundo que gosta de amarelo, eu vou ficar prestando atenção para poder confirmar que amarelo é melhor. Política tem bastante dessa questão do viés confirmatório. Normalmente, nos espaços políticos. Então, assim, deixa eu comprovar que o meu é mais importante, mais legal, melhor, enfim. E o efeito Hello, que ele é bem confundido com esse aqui. Então, eu trouxe aqui também minha comunidade. Vai Corinthians. Eu estava até conversando com o cara ali, que eu estava preocupada no final. Eu falei, meu Deus, a criança vai nascer aqui. Acaba o jogo, gente. Pelo amor de Deus. Que é esse efeito de grupo. Então, a gente tende a acompanhar o grupo, porque, de novo, é seguro. Imagina numa sala cheia de pessoas. Vou usar dois exemplos aqui. Cheia de homens. E você é a única mulher nessa sala. Se todos os homens falarem, ah, eu acho que é A, é muito difícil. A mulher tem que estar num lugar de consciência elevado para falar, não, é B. A comunidade feminina não acha que é A. Ou num espaço LGBTQIA+, a gente tem, sei lá, todo mundo é hétero. Eu tenho uma orientação diferente. Tem que ter muita identidade. E aí é cobrar demais do indivíduo, não é não? Cobrar demais que o diferente seja sempre o responsável a fazer aquilo que o grupo tende a ir. Sabe? Todo mundo, o grupo está indo para cá e toda vez... Aí o diferente começa a ficar assim, ah, mas que chata, né, essa pessoa. Toda vez ela pensa diferente. Mas é, porque ela é diferente. Então, ela vai trazer essa perspectiva. Tem uma coisa do grupo que é muito real, assim. Que o grupo, se ele for mais violento, você pode não ser uma pessoa violenta. E você segue esse grupo. De torcida tem várias... Acontece muito, né? Não sei se vocês viram um caso que um pai entrou no campo para brigar e estava com a criança no colo. O pai lá brigando e a criança aqui, ó. Na torcida do Corinthians acontece bastante também. Eu assumo uma personalidade diferente no dia do jogo. Eu percebo. Então, a gente tende a fazer isso e para conseguir desvencilhar desse traço é super desafiador. Eu deixo para vocês aqui um teste, se vocês quiserem testar a própria associação explícita. Então, tem um QR Code aqui. Vale muito fazer, se vocês não quiserem fazer agora, porque ele demora uns 10 minutos. Guardem esse link e depois acho que a gente pode deixar aqui também para vocês. Porque todo mundo tem, a gente precisa saber qual é o que a gente vai praticar mais, reproduzir mais. É muito importante. Se vocês colocarem no Google, teste de associação explícita. Ele é feito pela Universidade de Harvard e o MIT. Tem em português. Então, é um teste que é validado cientificamente e vai trazer muitas boas reflexões para vocês. Todo mundo já foi? Posso passar? Vou passar. Tire uma foto da teste de associação explícita que depois vocês acham. E aí, rapidinho, o que fazer pelo tempo aqui? Reconheça que a gente tem. Saiba que a gente vai precisar, inclusive, resgatar nossa energia. Então, às vezes, eu vou para o grupo que realmente é a minha zona de conforto. É importante entender que a gente tem padrões. Então, todo mundo aqui tem uma história de vida que nos levou até aqui. Que a gente vai reproduzir, mesmo aqueles que a gente não gosta. Eu sou de uma família super religiosa. Às vezes, eu falo umas coisinhas. Falo, eita, Deus. Olha eu aqui reproduzindo tudo aquilo que eu estou falando que não faço mais. E é isso. Os dados são importantes. E aí, cuidado, porque às vezes eu vejo gente falando assim, porque o dado está dizendo que é assim, mas esse dado está errado. O dado só é verdadeiro quando eu acho que reforça aquilo que eu acredito. E se expor a narrativas diferentes. Se vocês me seguirem no Instagram e olharem quem eu sigo, vocês vão falar, eita, que pessoa maluca. Ela segue o crente, o conservador, a pessoa mais aberta. Tudo que vocês imaginarem. Está tudo lá mesmo. Porque eu faço questão de ter uma rede que, inclusive, tem coisas que eu não concordo zero. Falo, nossa, não concordo nada. Mas está lá porque eu preciso saber o que está acontecendo. Então, é realmente... O meu algoritmo tem certeza que eu tenho alguma coisa louca ali. E tudo bem, adoro. E assumir essa responsabilidade. Porque quando a gente sabe que tem, a gente convida quem nos complementa para nos ajudar a construir cases, a construir trabalhos. Então, acho que para começar era isso. Perfeito. E é isso mesmo, gente. Como é que a gente traz isso para o nosso processo de criação? Porque a gente, como está aí na liderança dos times criativos, é extremamente importante a gente tomar esse cuidado, porque uma vez que a gente assume que, sim, todos nós temos nossos conceitos pré-concebidos. E sim, nós temos. Só que a principal mensagem aqui é como não colocar o meu conceito pré-concebido em cima daquela mensagem, para que aquela mensagem chegue. E ainda mais a gente que está falando de área da saúde. Eu estou cuidando de saúde, eu estou cuidando de vidas. Eu não vou julgar o comportamento das pessoas. Eu preciso que aquela minha marca, aquela minha ciência chegue para as pessoas, sem colocar o meu conceito pré-concebido, para que isso não atrapalhe. E aí eu trouxe aqui um exemplo, puxando um pouquinho para o nosso lado aqui da criação. A gente trouxe o lado da ciência RH. Agora vamos passar aí para o lado da criação também. É um exemplo típico, é um clássico aqui, que a gente trouxe aqui. A gente fez um case há dois anos atrás, que é um case de cannabis. E aí quando a gente fala cannabis, todo mundo já pensa, uso recreativo, uso recreativo. Tá, mas e o lado da ciência? Eu não posso deixar esse viés somente lado criativo tomar conta de tudo. Eu tenho um lado da ciência muito importante, que eu posso, sim, salvar vidas. E como é que a gente muda esse olhar da cannabis? Como é que a gente troca essa lente? Eu preciso trocar a minha lente o tempo todo. E eu falo isso muito para o meu time de criação. Eu falo, gente, troquem a lente. Troca de novo. É a primeira ideia? Se a primeira ideia está enviesada. Troca. Troca essa lente. E aí eu vou mostrar esse case aqui, que é um exemplo clássico de como é que a gente conseguiu enxergar cannabis de um outro ponto de vista. Vamos ver se vai passar. Acho que está sem som. E aí eu vou mostrar o que é que a gente tem que fazer. E aí eu vou mostrar o que é que a gente tem que fazer. Então, aqui, qual foi o nosso exercício? A gente encontrou beleza onde todo mundo via somente o uso recreativo e vê aquela folha lá, que esteticamente não é bacana, não é bonita. E eu não posso deixar isso atrapalhar. Eu tenho um lado científico aqui. Vamos buscar beleza onde ninguém está vendo para chamar atenção em uma campanha de awareness para cannabis, para cannabis uso medicinal. Então, isso foi um sucesso. O case ganhou Clio, Cannabis, etc. lá em Las Vegas, foi muito bacana. Dois anos atrás, a gente ganhou mais de 40 prêmios com esse case. Justamente, é uma coisa simples. Esse case foi baratérrimo para fazer. A gente foi para um laboratório, a gente conversou com uma cientista, uma bióloga, uma bióloga que pegou a folhinha ali, colocou no microscópio, fotografou, jogou no computador, saiu a arte. Nem precisou de muita aposta, até porque era low budget, etc. Mas é possível. É só trocar a lente. Troca a lente. Eu não posso colocar... Não importa se eu uso, se eu fumo, não sei o quê. Não é questão disso. Não é o meu viés. Não é a viés da Alessandra. É trocar a lente para que esse sentido criativo fique bem mais rico a partir do momento que eu faça o meu exercício. Porque o problema não é eu ter os meus vieses. É eu reconhecer que tenho, ter a consciência e não deixar com que eles se sobreponham a qualquer tipo de ideia, senão a ideia não vai para frente, não fica ganhadora, não fica rica o suficiente para atingir todo mundo. E aí, eu até chamo o Tarek aqui para essa discussão, porque o Tarek é um exemplo também muito bacana, porque o Tarek tem um background de healthcare também muito grande. Ele trabalhou comigo lá muitos anos atrás. E ele foi... 2012. 2012. E ele foi para Dubai, gente. Então, assim, olha o choque cultural. Ele ficou uns três anos e pouco, né, Tarek, lá em Dubai. Depois foi para a Austrália. Então, imagino o quanto ele não teve que se retrabalhar e se reinventar de dentro dos vieses que ele... nayoo, ele já está com um motivo. E aí, eu vou... ele foi para a Austrália. Ele já se tornou pela surpresa. A automóvel. Ele só que ele já foi para o futuro. 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 Ele já foi para a época. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto